Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim, meu coração Não sei porquê, bate feliz quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus A procura dos teus E vem matar essa paixão que me devora o coração E só assim, então, serei feliz, bem feliz Ah, se tu soubesses como eu sou Tão carinhoso, muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus E vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim, então, serei feliz Bem feliz Meu coração Eu sei que tu não fugirias mais de mim